Vou mostrar como que a gente vai instalar o antifurto no Polo 2005 Então pessoal, a gente está aqui com a porta já aberta Só relembrando, a gente vai instalar o antifurto aqui da FKS MAF100 Aqui está o chicote dele, ele vem com aquele chicote mais esse 2 amarelinho que é o de corte da bomba Esse chicote da FKS, o MAF100, ele vai ser ligado 4 fios Esse do fuzil é um positivo, o preto é um negativo, o marronzinho vai ser um pós-chave E o lilás aqui é interruptor de porta Eu já abri a forração da porta aqui para achar o interruptor de porta Como esse carro não tem aquele botãozinho, interruptorzinho aqui ou desse outro lado Então ele é pela fechadura, esse sinal No MAF100 ele funciona por pulso negativo Então eu tenho que achar um pulso negativo nesses fios O fio que eu achei aqui é um marrom com laranja, com tarja laranja Então eu vou mostrar como que a gente acha esse sinal do interruptor de porta É como o interruptor normal, o interruptor normal quando tu abre a porta Ele manda um pulso negativo porque ele está ligado na carcaça, na lataria do carro Então assim ó, a gente fecha aqui a porta Ó, luz interna apagada Ó, apagada no aparelhinho de teste e no multímetro zerado Quando eu abrir a porta Ó, ele vai dar os 12 volts Agora eu vou ligar a ponteira aqui no positivo aqui Ó, vai dar a tensão da bateria que está meio fraca E aqui no aparelhinho ele vai aparecer o verdinho aceso que é o sinal do terra Ligou a luz interna, abriu a porta Esse é o sinal Ó, agora vou fechar a porta aqui Ó, fechou a porta, apagou A luz interna como ela é temporizada, ela já vai apagar em seguida Achando esse fio, eu vou ter que puxar um fio aqui para dentro do carro Depois eu vou mostrar onde vai ser melhor posicionado o módulo do antifurto Uma dica que eu dou aqui é o seguinte Sempre verificar Se não vai ter um retorno quando tu ligar a luz interna Ó, no caso a porta está fechada Luz interna apagada Se tu ligar aqui com a mão Ó Ou ligar aqui no meio Ó, ficou aceso Não pode ter sinal negativo aqui Não pode Se tiver, tu vai ter que bolar alguma coisa para botar um diodo Isso eu vou ensinar num outro momento Mas como ele não deu esse defeito Porque se não assim ó, quando tu ligar a luz interna é como se tu abrisse a porta Geralmente em Corsa, na Chevrolet acontece esse problema Tu liga o interruptor interno, a luzinha interna Ele vai dar um pulso aqui no antifurto e é como se tu abrisse a porta Aí o carro vai, depois de um minuto ou três minutos conforme foi programado Ele vai apagar o carro Então não é o que a gente quer A gente quer fechar a porta, ligou a luz interna Não, o carro não é para apagar Então a ideia aqui é o seguinte Como não aconteceu esse problema Não precisa usar diodo nada É só puxar o fio direto daqui Até o fio lilás do antifurto Ó, aqui já foi puxado então O fiozinho do interruptor de porta Passei lá por dentro, pelo carpete Vou concentrar as ligações todas aqui atrás Ó, aqui tá chegando o fio Como esse carro aqui, ele já teve som O positivo e o negativo eu vou tirar daqui, ó Da parte do módulo ali Que já vem um positivo grosso lá da bateria com fuzil Vou achar aqui o positivo e o negativo também ali Se fosse o caso, o negativo eu poderia tirar da própria lata aqui Ó, então eu achei aqui o fio azul e branco Que é o fio da bomba Pra confirmar, eu coloquei o aparelhinho de teste aqui, ó Ele fica verde É o mesmo teste Quando virar a chave, ele não vai ficar vermelho Ele vai continuar verde Só quando eu bater e o carro, bater arranque e o carro funcionar É que vai manter o vermelho Daí eu sei que ali é o fio da bomba Desligou o carro, vai apagar o vermelho Então, esse é o fio da bomba Aqui atrás é um lugar bem escondido que dá pra ter O que vai ser preciso? É puxar o fio do botãozinho Que vai ficar escondido lá pra frente E o ledzinho esconder de repente aqui atrás Ou dependendo de onde o cliente quiser A gente pode puxar lá pra frente também Mas é um lugar opcional Diferente do comum Que é embaixo do painel, né? E é mais indicado Porque fica mais perto também Desse fio da bomba aqui O pós-chave Não é indicado tu puxar da bomba Então vai ser também achado Lá embaixo da caixa difusível Ou no comutador de ignição O pós-chave vai ser ligado aqui Esse fio é o que vai ser cortado Mas eu vou mostrar agora o teste Quando liga o carro o que acontece Ó, vou virar a chave Ó, não dá barulho da bomba nada Só vai dar quando Ó, o carro funcionou Manteve o vermelho ligado Então esse é o teste pra mim saber Vou desligar e ele vai apagar o vermelho também Ó Então vou mostrar como é que ficou aqui a instalação Botãozinho aqui eu vou aumentar Puxar ele pra onde o cliente Esse é o botãozinho que vai ficar escondido Ali tá o ledzinho, ó Como a porta tá aberta ele não fica aceso Pós-chave aqui, ó Marrom No azul, esse azul vai lá pra baixo do painel Atrás do comutador de ignição Achar o pós-chave Quando vira a chave ele tem positivo É esse fio aqui Esse pretinho aqui é aquele que vem lá da porta Lilazinho, ó Interruptor de porta O preto aqui Foi ali na... No parafuso aqui, ó Vou mostrar com o aparelhinho ali, ó Vai nesse fio aqui que tá junto à lataria do carro, ó Negativo E esse outro positivo aqui é o que vem do... Do fio lá da... Que tá indo lá pro módulo Do fusivo E o amarelinho aqui é o corte, ó Corta o fio azul e branco ali Positivo da bomba, ó Corta ele e emenda um pra cada lado Cada um amarelinho sai dali E chega aqui no módulo Então aqui atrás agora é só Isolar, soldar direitinho ali Fazer o acabamentinho Esconder o módulozinho Esconder o botão Esconder o ledzinho também E tá feito o carreto Daqui a pouco eu mostro como é que ficou Aqui tá o módulo pronto, então Fechadinho, isoladinho Fechadinho, isoladinho